Olá psicólogo, tudo bem? Você que está iniciando no mercado de trabalho, recém-formado na faculdade, e aí, você sabe por onde começar? O que você precisa para iniciar a sua atividade como um prestador de serviço autônomo, atuando como uma pessoa física? Ao longo desse vídeo eu vou detalhar o que você precisa estar cumprindo para poder atuar de forma regular. Então, vem comigo aqui nesse vídeo. Olá psicólogo, psicóloga, tudo bem? Bem, aqui você está no canal Contabiliza Mais, eu me chamo Alessandro, aqui nós somos uma contabilidade especializada no setor de psicologia, oferecemos um serviço de qualidade para o psicólogo pagar sempre a menor carga tributária possível. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os nossos contatos, tem as outras mídias sociais, então fiquem à vontade para poder identificar e verificar que a gente sempre vai poder oferecer para vocês um bom serviço de qualidade. Então, vamos para o vídeo. Neste vídeo, o meu intuito, o meu objetivo é passar para você, um psicólogo, ou psicóloga que está iniciando no mercado de trabalho, o que você precisa estar providenciando ali para iniciar a sua atividade como uma pessoa física, como um autônomo. Apesar de que, na minha opinião, essa não é a melhor escolha. No entanto, eu sei que no início da atividade, a maioria dos psicólogos se identificam melhor de prestar serviço de forma de pessoa física, como um autônomo, com receio de, logo no início, já ter que abrir uma empresa, ter um CNPJ. Eu entendo essa dor, porque eu também, na minha atividade, quando iniciei na contabilidade, eu não iniciei abrindo uma empresa. Eu comecei como autônomo, consegui abrir um microempreendedor individual, a contabilidade poderia abrir bem na época, e logo em seguida, conforme as coisas foram melhorando, eu migrei para uma empresa normal e a gente veio se desenvolvendo. Então, atendendo essa necessidade, verificando que o psicólogo, nesse início, normalmente inicia-se como um prestador autônomo, ao longo desse vídeo, eu vou repassar para vocês o que vocês precisam para poder iniciar de forma regular. Então, vamos lá! Primeiramente, para você iniciar psicólogo, você precisa, obviamente, estar cadastrado no Conselho Regional de Psicologia. É o primeiro passo que você precisa fazer. Fazer a sua inscrição, ter o seu CRP. Após isso, um psicólogo regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia, no domicílio onde você vai prestar o seu serviço, o próximo passo é você fazer a sua inscrição no INSS, na categoria de Contribuinte Individual. Ou você pode fazer isso indo diretamente numa agência do INSS, ou você pode também ter a disposição de fazer isso pela internet, no site da Previdência. Esse é o segundo passo que você tem que cumprir. Após estar inscrito regularmente no CRP, já ter feito a sua inscrição no INSS, para você fazer a sua contribuição do Previdenciário, o próximo passo é você fazer a sua inscrição no município onde você vai estar prestando o seu serviço, lá na categoria de Prestador de Serviço Autônomo de Psicologia. Você precisa fazer a sua inscrição para que seja possível você prestar serviço no seu município, por posteriormente emitir nota fiscal e também ter o seu alvará de localização e funcionamento. Esse é o terceiro passo. O próximo passo, e também bem importante, é você conseguir a licença sanitária para os estabelecimentos de saúde. A maioria dos municípios exigem essa licença para você prestar o seu serviço de psicologia. Então, a maioria dos municípios tem essa exigência, então é necessário você solicitar na vigilância sanitária do seu município essa licença sanitária do seu estabelecimento, do local onde você vai estar prestando o seu serviço de psicologia. Esses são, basicamente, os passos iniciais. Registro no CRP, inscrição como contribuinte no INSS, inscrição como prestador de serviço de psicologia na prefeitura e a licença sanitária na vigilância sanitária do seu município. É somente isso que precisa? Para iniciar como autônomo prestando serviço de psicologia, basicamente são esses documentos. Caso você for depois se cadastrar num convênio, prestar serviço para alguma empresa, algum convênio, alguma outra entidade, há sim documentações adicionais, mas isso é tema para um outro vídeo, para uma outra ocasião. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se inscreva aqui no canal Contabiliza, temos vários conteúdos relacionados com esse setor de psicologia que vai, com certeza, esclarecer outras dúvidas que vocês tenham. Se gostou do vídeo, já dá um like aqui. Espero que tenham gostado, mas fiquem com Deus. Até a próxima, valeu!